Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan, trazendo pra vocês mais um vídeo. E hoje galera, trazendo pra vocês mais novas informações sobre o WhatsApp. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificação pra poder fortalecer o nosso trabalho. É muito importante você se tornar membro, pessoal, aqui do nosso canal, porque assim você recebe os vídeos antecipadamente. Você recebe o vídeo primeiro com todo mundo. E é claro, né pessoal, você paga apenas R$2,00 pra poder fortalecer o canal, pra poder ajudar o nosso trabalho. Muito obrigado de coração e bora pro vídeo. Bom pessoal, o WhatsApp adiciona estilo de lista na seção canais para melhor visibilidade. E aqui você pode ver, o WhatsApp lançou uma nova interface para a lista de canais que está disponível para alguns testadores perto aí com a versão 2.24.4.19. E essa nova aparência facilita a navegação e o acesso dos usuários às atualizações de diferentes canais. A nova interface para a lista de canais é semelhante à encontrada na aba de bate-papos. E ele também fornece mais espaço para o nome do canal e a última mensagem, bem como um ícone de mudo para os canais silenciados. Além disso, o WhatsApp anunciou recentemente que estava desenvolvendo um recurso para fixar canais. No entanto, a capacidade de fixar canais ainda não está disponível na última atualização beta do WhatsApp, que é a versão 4.19. E isso sugere que o WhatsApp ainda está trabalhando nesse recurso e pode liberá-la em uma atualização futura. Bom pessoal, aqui está a nova interface. Eu vou estar passando um takezinho para vocês verem aí a diferença, né pessoal? Que está aí da versão antiga para a versão nova. Beleza? Infelizmente eu perdi a gravação porque eu esqueci de habilitar meu microfone. Deu um problema aqui técnico de gravação. Mas, está aí. Para vocês verem aí como é que está a versão antiga e a versão nova, pessoal. Na minha visão, ficou bem melhor desta forma porque ocupa menos espaço. Você consegue ver o nome melhor aí do canal, que às vezes o canal tem um nome um pouco mais extenso. E você consegue ver um pouco mais das mensagens aqui, um pouquinho do spoiler, bem mais. Né pessoal? Então eu achei isso aqui sensacional demais. Mas enfim pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificação. E vale lembrar que a gente está trazendo conteúdo novo todo dia. Todo dia tem vídeo novo aqui no nosso canal. Beleza? E aí nós se encontra num próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho